Foram, nos últimos cinco anos, foram assassinados 121 policiais em serviço no Rio de Janeiro. E eu sei que os autores de uma DPF B35 como essa o fazem com base em reduzir a letalidade policial. Só que a consequência prática, eu estou mostrando para o senhor aqui, para todos os senadores, que não está sendo isso. Os policiais continuam morrendo e os traficantes estão cada vez mais fortes. Porque a polícia não consegue fazer o combate da forma como deveria ser. E o Rio de Janeiro caminha para uma triste realidade de narcomilícia. Daqui a pouco não tem mais guerra no Rio, porque miliciano está se associando a traficantes. Isso é perigosíssimo. A DPF, senador, o senhor sabe, ela foi na época da pandemia. E, portanto, foi na época da pandemia, acho que 2020 o julgamento. Porque você não falha a memória. Foi dando a ingresso no final de 2019. Mas o julgamento foi em 2020. A confirmação da eliminada do ministro Foquinha. Em relação a essa situação do Rio de Janeiro, o senhor sabe, eu imagino que o senhor deve ter mais de 40 anos. E o senhor deve acompanhar essa situação há várias décadas. O senhor mesmo trouxe um dado. O senhor mesmo, na sua pergunta, falou assim. Dos últimos cinco anos, morreram 121 policiais. Quem era o presidente da República nos últimos cinco anos? Não, presidente. Então, nós não podemos responder pelos dados estatísticos dos últimos cinco anos. Porque, nos últimos cinco anos, desses últimos cinco anos, nós exercemos o governo em quatro meses. O ponto não é esse, ministro. Não, mas eu... É porque não, só é importante para o raciocínio do ministro. Senador Flávio. A ação foi feita pelos iletários policiais e não aconteceu. Senador Flávio. O ministro estava a palavra. O ministro estava a palavra. Mas é para ajudá-lo no raciocínio. Ele está levando para o lado que não é a verdade. É porque, na verdade, é uma audiência pública. Os senhores perguntam e eu respondo. Debate eu faço com o maior prazer. Se o senhor me convidar para um debate na sua rede social, eu vou. Vamos embora. No seu Facebook, no seu Instagram. Eu só tenho que atender 55 convocações e convites do Congresso Nacional. Mas, que é um recorde na história do Parlamento. Mas eu vou com o maior prazer na sua rede social e debato lá. Como também do senador Magno Malta. Todos os temas, livremente. Mas eu preciso de tempo para responder, presidente. Só isso que eu peço. Então, em relação à Polícia do Rio de Janeiro, eu estou solidário. Converso sempre com o governador atual. Reúno muito com os secretários de segurança, que são vários no Rio de Janeiro. Oferecemos ajuda. Estou indo agora, amanhã, a Niterói fazer uma ação junto com a Prefeitura, relativa à parceria da Polícia Rodoviária Federal com a Prefeitura de Niterói, para poder ajudar a combater o crime organizado. Começamos uma ação da PRF, na cidade de Belfor Rocha, também, a pedido do senhor prefeito. Então, nós temos muitas ações lá, em parceria com o governo estadual, com prefeituras. E é o problema, como o senhor sabe, crônico. Tanto que o senhor citou o dado dos últimos cinco anos. Em relação à DPF, senador, é claro que é preciso esperar o Supremo julgar. Eu estou, obviamente, porque a matéria está judicializada, a eliminada é ferida, há um relator. É claro que há, inclusive, muitas audiências de conciliação. Não sei se o senhor sabe disso, acredito que saiba, que essa DPF tem sido objeto de várias audiências de conciliação entre o Supremo, o governo do Rio, o governo federal tem participado e me parece ser o melhor caminho. Então, vamos lá, vamos lá.